O debate de hoje foi sobre a reforma eleitoral e nós discutimos hoje os principais alternativas que estão sobre a mesa hoje de reforma eleitoral e, dentre elas, o Distritão. Acho que foi consenso entre todos nós de que o Distritão é um sistema que não contribui, não faz avançar o sistema político brasileiro. Em contrapartida, a gente não consegue ser muito claro sobre quais as evidências que poderiam tornar um sistema eleitoral, por exemplo, distrital, superior ao sistema eleitoral proporcional. Nós temos um sistema que tem problemas, é um sistema que tem muitos partidos, uma fragmentação partidária excessiva. Como eu salientei no debate, nós temos uma fragmentação partidária cerca de três vezes a média mundial para sistemas que adotam um sistema proporcional como o nosso. É quase duas vezes o segundo colocado, no caso a Argentina, em termos de fragmentação partidária. Então nós temos um excesso de partidos, nós temos um excesso de candidatos. Na última eleição de 2014, nós tivemos mais de 1.200 candidatos para deputado federal. Espera-se mais de mil candidatos para eleição de vereador aqui na cidade de São Paulo, agora em 2016. Então nós temos um excesso de partidos, um excesso de candidatos. Eu acho que tudo isso confunde muito o eleitor, torna as eleições um processo de difícil compreensão. Isso é ruim para a democracia? Claro que é. Pode ser melhorado? Claro que pode. E um pouco do debate foi um pouco de que maneira a gente poderia melhorar as eleições, a importância que as eleições têm no processo democrático brasileiro. Foi sugerido que se acabasse com as coligações para proporcional, uma proposta que já existe no Senado, foi sugerido talvez a inclusão de alguma cláusula de barreira, que parece que também está sendo posta pelo Congresso. Em nenhum momento, como eu falei no início, alguém da mesa apoiou o Distritão. Então o Distritão é um sistema que se já está confuso agora, o Distritão desorganiza os partidos, o Distritão torna as campanhas mais caras ainda, ou seja, o Distritão só, a expectativa em torno do Distritão é que ele só pioraria o quadro atual, que está motivando as pessoas a discutirem a reforma eleitoral, a reforma política per se. Então foi consenso na mesa, digamos, a negação do Distritão. E não há consenso, claro, como não pode haver, sobre a superioridade de um sistema sobre o outro, porque você não consegue ver nenhuma evidência no mundo que torne um sistema eleitoral mais propenso a gerar crescimento econômico, riqueza, distribuição de renda, melhoria da condição de vida do que outro. Então, entre sistemas eleitorais e proporcionais, a gente ficou assim indeciso. No meu caso pessoal, então indo para as preferências pessoais, eu como sou uma pessoa cautelosa, eu preferi pensar melhor de maneira de aperfeiçoar o sistema que nós temos hoje. Ao invés de arriscar uma mudança mais drástica, a gente tentar aperfeiçoar o sistema que nós temos hoje e tentar entender melhor como ele funciona, para ver de que maneira a gente pode aperfeiçoar esse sistema. É um sistema que está aí há quase 100 anos, é um sistema que tem organizado eleições sem grandes problemas, nós não temos problema de roubo eleitoral aqui, então nós temos um sistema que tem funcionado relativamente bem. Então, eu pessoalmente acredito que a gente pode ver quais são as virtualidades positivas que o sistema pode ainda trazer para a gente antes de desistir e caminhar para uma mudança mais radical, mais drástica. Obrigado. 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 Obrigado.